Outra coisa, gente, que eu esqueci de falar ali de hoje para vocês no outro vídeo, a questão de, apesar que eu não me importo, não, a escolha que eu fiz é uma escolha que foi muito bem pensada, é muito bem calculada, não foi um tiro no escuro, eu levava uma vida bem diferente do que estou vivendo no momento, só que parece que tem muita gente que não quer, não quer que eu viva bem, mas que tem gente que quer que eu fique comendo marmita na estrada, trabalhando 12 horas, 18 horas, 20 horas por dia, dormindo em pátio de posto, me arrebentando com virada de estrada, quebrando caminhão, se lascando, faz parte, esse é o trabalho do caminhoneiro, esse é o trabalho que você vive, que você escolheu, ganhando muito pouco, enfrentando fila, acidente, chuva, enfrentando a adversidade do serviço, muitas vezes até cobrança, pressão das empresas e horário, lugares ruins para você entrar, para chegar, então parece que tem gente que queria que eu vivesse a vida toda dessa forma, não gente, eu tenho que procurar uma coisa um pouco melhor, né, achar uma forma de que seja mais confortável para mim, porque eu tenho 45 anos de idade e quem é mais velho sabe que meu prazo de validade está vencendo, né, ah, mas não, Jake, não, o mais velho sabe disso, eu tenho talvez aí, ó, de vida útil, não, de validade para o mercado de trabalho, os 15 anos, 20 anos, no máximo, no máximo, então, nessa idade você tem que procurar começar a se aninhar, achar uma forma de achar um conforto para você, porque vocês acham que YouTube, Facebook, quando eu tiver 65 anos, 70 anos de idade, vai levar comida para mim, vai me dar cesta básica, vai me pagar uma pensão, vai me dar dinheiro, me desculpa gente, mas não vai não, entendeu, é estranho falar isso, mas é uma coisa que eu gostava muito, 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 o prazer era imenso e a, é indescritível a forma que eu tinha de fazer os vídeos, ensinando, mostrando um pouquinho de cada coisa que eu passava no dia a dia, que para muita gente acabou se tornando uma novela, né, mas a gente tem que evoluir, né, tem que crescer um pouco, se aparecer oportunidades melhores, a gente tem que procurar melhorar, a gente tem que procurar sempre o melhor para a gente, quem que não quer ganhar mais e trabalhar menos, pô, só se eu for louco ou doente mental, né gente, pô, quem que não quer largar um salário de, de 3.500 reais, 4.000, para ganhar 35.000 reais e trabalhar menos da metade que você trabalhava, pô, peraí gente, não como merda não, né, dá licença, então é, não é uma coisa assim que você pensa, pô, Jair, tá com saudade da estrada, pô, eu tenho saudade dos amigos, dos lugares que eu passava, mas não assim essa saudade de me, ó, me ferrar aí, ficar sete horas naquela fila do, Serra do Cafezal, com sono, às vezes, muitas vezes aí apertado, com vontade de ir para casa, saudade, não, não tenho saudade dessas coisas não, né, que hoje em dia tem um amor à profissão, tem um amor a ser aquilo, diz, anda nas veias, você gosta disso que faz, agora, tudo isso é muito bom, mas se você não, não tiver o faz-me-ri ali, meu amigo, o marangue, o caraminguá ali, você não, 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 não vai para frente não, você é, tudo é, alegria, alegria, e quando você tiver mais velho aí, ó, quando você tiver com 75 anos, você vai estar ali, 80 anos, na onda da pista, tem que pensar para frente, meu filho, você pensa no momento, você vive o momento, você é, questiona, dizer, não, eu vivo isso, mas você não pensa depois, no teu futuro, na tua velhice, você não procura uma coisa mais confortável para você, você acaba, é, depois aí, ó, batendo tabuleto e vendendo algodão doce na vila aí, para poder contemplar a renda, e ainda vestido de banana de pijama ainda, para poder completar a renda, comprar os remédios, então é, a gente tem que pensar muito nisso, porque às vezes tem muita coisa que a gente faz que é bom, mas às vezes você tem que largar um pouco aquilo, para poder pegar outra coisa melhor, se aquilo ali está, está te machucando a mão, é melhor você deixar ir embora, do que ficar, deixar aquilo te cortar a mão fora, isso não quer dizer que eu não vá trabalhar mais, eu vou trabalhar, só que vou trabalhar de uma forma mais confortável, uma coisa que tem uma rentabilidade melhor para mim, entendeu, eu sou caminhoneiro, é a minha profissão é caminhoneiro, eu vivo caminhão, vocês me acompanham há muito tempo aí no caminhão e sabem disso, a única coisa que estou almejando é trabalhar com o caminhão de uma forma bem melhor do que eu trabalhava, num lugar melhor e ganha muito mais, só isso, resumindo, vou trabalhar com o caminhão, só não sei daqui 5, 6 meses ou 7 meses, até eu arrumar tudo a documentação e me enganjar certinho aí, porque a empresa que me chamou para cá está acertando tudo a documentação, os papéis, os permis, não é bem assim como se acha que pode ser feito, então tem que estudar a língua, tem que aprender o francês, tem que aprender bastante coisa do país para poder sair dirigindo aí e fazendo vídeo para vocês, mas vai vim, mais para frente vai vim, a única diferença que eu vou fazer, o que eu fazia isso aqui trabalhar bem menos e ganhar 10 vezes mais, quem não quer né, e viver num conforto melhor a evolução né gente, ou você fica ali batendo cabeça, um prego só e se tiver uma oportunidade de você evoluir um pouco, bora lá né, eu não troquei o certo pelo duvidoso né, o que eu fiz foi uma coisa muito bem, muito bem certo, então é uma experiência nova de vida para mim, tudo é novo, tudo vai estar acontecendo perfeitamente como eu esperava, só que tem que ter um pouco de paciência, essa ansiedade me deixa um pouco aflito, me deixa um pouco ansioso, mas faz parte do processo, eu já sabia disso, já fui preparado psicologicamente para isso, que seria essa ansiedade de trabalhar, de correr atrás das coisas, ia ser, ia ter, ia passar por isso, é ter paciência e estudar porque é coisas melhores vão vim pela frente, agradeço todo mundo aí que está acompanhando o canal, de vez em quando é bom conversar um pouquinho, começar a fazer uns vídeos ao vivo para mandar um salve com a galera e interagir aqui pessoal, tá bom galera, um abraço aí, espero que vocês vão me acompanhando, o que eu puder mostrar de curiosidade aqui, porque para mim também é tudo de novo e logo vou começar a mostrar, filmar uns caminhões aí, mostrar, conversar com algum pessoal daqui para poder manter o canal aí, interagir um pouco com você, mostrar como que é a vida daqui, como funciona, porque para mim também tudo é novo gente, então eu acho interessante, se eu fosse um cara egoísta e arrogante, simplesmente eu vivia minha vida, não fazia mais vídeo para ninguém e curtiu o meu lado da minha vida aqui, mas como eu sou uma pessoa que eu sou humilde, estou passando para vocês tudo um pouquinho, que quem quiser assistir assistir, quem não quiser não precisa assistir, é de graça, não paga nada, você não está gastando, a não ser gastar a sua internet, mas é melhor ouvir isso que ficar assistindo porcaria, então essa questão gente, vou continuar fazendo os vídeos, conversando um pouco o que tiver e o canal vai continuar aí, eu vou mostrar mais para frente algumas novidades, tudo que aparecer para mim de novidades eu vou mostrar para vocês e logo logo vamos fazer vídeo das estradas, vamos fazer vídeo dos caminhões, é só uma questão de se engoblar, porque não é bem, bem simples assim como é aí no Brasil, mas vai vir, aguarde um pouco aí que a gente está, estou bolando já uns planos aí para fazer uns vídeos legais aí de caminhão, mostrar um pouco os caminhões, aqui tem muito caminhão da MAN, da Vox, da Mercedes, tem Renault, uns caminhões que eu nunca vi, só vi na internet, então é uma coisa bem, tudo novo para mim, e o que eu puder passar, passo, porque eu gosto de compartilhar o que eu sei, o que eu não sei, eu pergunto e se eu fosse arrogante e tivesse perdido a humildade, eu simplesmente ia viver minha vida e pronto, mas eu gosto de todo mundo e meus amigos, sabe, os que me conhecem pessoalmente, sabe como que eu sou e sabe que eu sou verdadeiro. Valeu galera, bom final de semana para vocês, só para dar uma chacoalhada aí e mostrar mais um pouquinho para vocês, tá bom? Ficar aí se lascando, lascando, por muito pouco também não vira, né? Se você tem a chance de melhorar, por que não melhorar, né? Agora você vai ficar se lascando para fazer o bem para os outros, para mostrar para os outros, para deixar os outros felizes, e depois você fica velho, fica doente, ninguém vai lá te levar uma cesta básica. Alguns vão, que eu sei que eu conheço uns aí, quero mandar um salve, a falar nisso, mandar um salve para umas pessoas aí que, não vou dizer nem que é amigo, que é que nem irmão, né? que me ajudaram muito aí nessa transição de eu vim para cá, que é o Nilson, lá de Brasília, o Nilson Duarte, está lá reformando o jacaré dele, comprou um jacarézão lá e vai deixar um jacaré relíquia. Nilson, obrigado por tudo que você fez por mim, meu amigo, um cara de confiança, um cara que... Sem comentários. O Luiz Fernando Dutra, lá de Curitiba também, que trabalha com a Kombi, sempre está zoando comigo aí, quer deixar um grande salve, é um cara para mim considerado agora como mais do que um irmão, pelo que ele me ajudou a fazer aí, o apoio que me deu, e o... O Alessandro Moura também, grandes parceiros, entre outros vários aí, mas esses três em especial aí, pela força que fizeram para mim aí, mais um monte de gente que me ajudou aí nessas coisas para cá, tive que fazer uma transição de banco, uma transferência de banco, e eu dei senha para o cara, dei cartão, tudo, e os caras fizeram isso e me ajudaram. Então, eu agradeço essas três pessoas de primeira mão e todos os demais aí que me ajudaram, e bola para frente, chega de conversa, um abraço galera, obrigado galera, tudo de bom.